É rosto, é força, que se perdem diante da sua voz Não há doença, tem culpa, repitei o mesmo anjo de dor E a tempestade se acalma na volta que ele vive o pior Pois a palavra é cura, é furo para o que deve ter É rosto, é furo para o que deve ter